Um estudo da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, Epamig, aponta que os pés de café podem ter 42 pragas. Elas atingem a raiz da planta até o café armazenado. As pragas são insetos e ácaros que, quando atacam, comprometem a produção e a qualidade do grão. Com o intuito de reduzir e combater o ataque, a Embrapa e a Epamig reuniram pesquisadores para trabalharem com ações sustentáveis para a eliminação dos insetos e ácaros. É o programa Manejo Integrado de Pragas. Maurício Zacarias é um dos pesquisadores da Embrapa Café e explica os princípios do projeto. Ele é baseado no tripé social, econômico e ecológico e tem por objetivo racionalizar o manejo das pragas na lavoura. Então a gente escolhe pragas chaves, que são as que devem ser monitoradas com mais frequência, que devem ser tomadas com mais cuidado. Além do fato de você só entrar com o controle no momento em que justifica economicamente. Isso é bom ambientalmente e economicamente, porque você não vai utilizar produto sem necessidade. As pragas mais comuns em Minas são a broca do café e o bicho mineiro. A broca se manifesta em locais úmidos, comum nos cafezais da Zona da Mata e na região sul. O bicho mineiro é encontrado nos cafezais do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e em algumas partes do sul do estado. Muito comum nas lavouras de café arábica, o bicho mineiro aparece em longos períodos de estiagem e baixa umidade. Pesquisadores da Embrapa e da Epamig contam que dependendo da intensidade de infestação, o cafeicultor pode ter de 30% a 80% de prejuízos na produção como consequência da desfolha drástica. Júlio César é pesquisador da Epamig e aponta técnicas de manejo do bicho mineiro no sul de Minas e no Alto Paranaíba. O controle lá é um controle diferenciado, é um controle preventivo, através da aplicação de inseticidas eficientes no solo no período chuvoso, visando prevenir infestações no ano seguinte. Aqui no sul de Minas você pode adotar a mesma tática ou fazer o monitoramento através de coleta de folhas talhão por talhão. O pesquisador conta que a técnica principal no manejo integrado de pragas é o monitoramento da plantação, mas destaca um acompanhamento específico para o cafezal onde tem ataque da broca do café. O monitoramento é importante porque ele te dá talhão por talhão cada porcentagem de infestação, onde será realizado somente o controle químico naqueles talhões onde o índice atingiu 3 a 5% de frutos bloqueados. Então é muito importante para a broca do café, primeiro, o seu monitoramento com uma planilha específica.